Bem, estou aqui eu, com esse baralho básico aqui, normal, totalmente normal, como vocês podem ver, não tem carta repetida, as cartas são exatamente normais, ok? Aqui tem o duxo dele, eu vou embaralhar esse baralho, pra deixar o clique ainda mais aleatório, ainda mais impossível. Vou embaralhar aqui de todas as maneiras possíveis, né, no caso eu posso estar até dando pro espectador embaralhar, quem sabe até cortar no final, enfim, certo? E no caso eu pediria pro espectador escolher uma carta, suponhamos que não sei, o espectador tenha escolhido essa carta aqui, essa carta aqui é o 10 de espadas, ok? 10 de espadas eu vou pedir pra vocês decorarem, logicamente se eu peguei o 10 de espadas que estava lá no meio, a carta não está em cima, Certo? Coisa básica realmente, é que a carta não esteja em cima, e ela também não esteja embaixo, como vocês podem ver aqui, ela não está em cima e ela não está embaixo, ok? Coisa bem simples mesmo, mas se eu estalo o dedo, o 10 sobe, opa, essa não é a sua carta, né? A sua carta não foi o 8 de copas? Tem certeza que essa não é a sua carta? Tá, então vamos tentar fazer algo diferente, eu vou pegar esse 9 de copas, isso aqui não é a sua carta, eu vou pedir pra você abrir a sua mão, e eu colocaria a carta, o 9 na sua mão, se eu precisaria. Mas no caso, como eu não tenho no espelho todo, eu vou utilizar a caçinha, ok? Eu vou pegar essa caçinha normal, vou colocar aqui em cima, certo? E não sei disso, eu vou pegar a próxima carta aqui, e acho que é tudo uma questão de ângulo, talvez se eu encontrar o ângulo certo, que essa precisa fazer um giro. Vocês viram? Vocês não viram? Que pena, que acabou de acontecer um teleporte aqui, não sei se vocês estão vendo a caçinha do baralho. Acabou de acontecer um teleporte aqui, a carta que estava lá, sabe, o 9 de copas, então agora ele está aqui. Sabe por quê? Porque agora essa carta é o 10 de espadas. E aí, gurizada, meu nomezinha, e seguinte, no vídeo de máscara de hoje, eu estou aqui pra ensinar um clássico da máscara aí, que é o teleporte, o nome da máscara, que vocês viram na introdução do vídeo, ok? Que é realmente um clássico da máscara, acredito que diversas máscaras do mundo todo conhecem essa máscara, ok? É capaz que até vocês já tenham visto ou já conheçam essa máscara. Essa foi a máscara criada pelo David Blaine, ok, gurizada. E é realmente uma máscara foda, ok? Eu recomendo que todo mundo aprenda essa máscara, por quê? Porque além dela ter um efeito super impactante, então o espectador vai realmente se assombrar, vai ficar... Realmente uma máscara que você pode utilizar como Grafinality, ok? Porque ela realmente tem um efeito super poderoso, ok? Além disso dela ter esse efeito super foda, ela também é uma máscara tecnicamente fácil, ok? Porque tecnicamente, ela vai utilizar técnicas básicas da carta magia, ok? Que é o controle de carta e o Double Leads, ok? Então, pra você executar essa máscara, você vai ter que saber o controle de carta, ou seja... Você pegar uma carta, fingir que perdeu ela e controlar ela pra cima de alguma maneira, ok? No caso, eu vou deixar aí na descrição o Double Undercut, um dos controles mais básicos que existe da cartão magia, mas mesmo assim é eficiente. E você também vai precisar fazer um Double Lift. Double Lift, basicamente você virar duas cartas do baralho, fingindo que é um, ok? Certo? No caso, eu vou deixar aí na descrição o Strike Double Lift, que é esse Double Lift aqui, ok? Logicamente, pra galera que tem um, que gosta de máscara, que tem uma técnica um pouquinho mais difícil, Vocês podem adaptar essa técnica ao seu estilo, então... Se você, eu, Jean, utilizo o Push Double Lift, ok? Como vocês puderam ver aí. Se você não tá acostumado com o Push Double Lift, você pode utilizar o Strike Double Lift. O Double Undercut, se você quiser, sei lá, utilizar um PES ou um outro tipo de controle, fique à vontade, ok? Mas eu realmente vou deixar na descrição aí os prerequisitos bem básicos mesmo, que é o Strike. E o Double Undercut, realmente, claro que não sabe. Bem, a máscara vai começar você embaralhando, espalhando, né, as cartas. E vai pedir para o espectador selecionar uma carta, suponemos que ele tenha selecionado essa daqui, ok? Porque, de preferência, evita olhar pra carta, tipo, fala, não me amostra não. E realmente, cara, vai deixar uma máscara mais impactante. Certo? Inclusive, se você quiser dar um efeito ainda mais, você pode fazer para o espectador assinar a carta, ok? Certo? Depois, você vai pegar a carta e você vai fazer o seu controle de cartas aí. Você vai fingir que perdeu e vai controlar ela pra cima. Você pode utilizar um PES, no caso, ela já tá aqui em cima, tá? Você pode utilizar um PES, enfim. Certo? Aí você vai dar a ilusão que a carta tá perdida, ok? Que a carta tá mais ou menos no meio. E, teoricamente, o objetivo da sua mágica, inicialmente, é trazer a carta pra cima. Mas, na verdade, não. Então, você vai, tipo, fazer um Double Lift. De primeiro, ok? É, basicamente, isso que você vai fazer. E você vai falar, tipo, olha, não estalar de dedos, só uma passada de dedos aqui. Ou, tipo, você viu isso? Não. A cabeça traz a sua carta pra cima. Aí, tu faz o Double Lift. E fala, essa é a sua carta. Logicamente, não é a carta do espectador. A carta do espectador é a carta que tá aqui embaixo, tá? Então, você vai fazer o seu Double Lift e vai perguntar pra pessoa, é só carta? Não, não é só carta. Tem certeza que não é só carta? Ela vai falar não. E a pessoa vai pensar que você errou. Talvez ela até te julgue, ok? É muito importante que nessa parte você dê ênfase na carta aqui. Então, é muito legal você falar o nome da carta. Tem certeza que não foi o Três de Copas? Não foi o Três de Copas, não. O Três de Paus. Você tem certeza que não foi o Três de Paus, né? Porque, no final, talvez ela lembre dessa carta e... O efeito, realmente, seja um pouquinho até maior. O que tu vai fazer? Tu vai desvirar o Double Lift, essas duas cartas. Com muito cuidado pra não nos enquadrar. Tu vai falar assim, ó. Eu vou pegar esses Três de Copas. E é legal você colocar na mão do espectador, ok? Eu vou pegar esses Três de Paus, que você colocar na sua mão. Certo? No caso, não é o Três de Copas. Logicamente, é a carta do espectador. Você vai pedir pra ele abrir a mão assim. Você vai pedir pra ele colocar a carta aqui. Você vai pedir pra ele, enquanto você solta a mão, e fechar, ok? Certo? Esse seria o ideal da mágica, ok? Certo? Tome cuidado. Muito cuidado nessa hora. Por quê? Porque tem alguns engraçadinhos. E quando você dá a carta na mão dele, a primeira coisa que ele faz é virar, ok? Então, evite ir fazer daí. Se você sabe que o espectador é meio mala, evita fazer isso. Tenta, sei lá, colocar a carta na mesa, por isso que eu vou colocar a mão em cima. Colocar a carta dentro da caçinha do baralho, ok? Certo? Mas tome cuidado, porque o espectador não pode virar a carta, ok? Então, você vai colocar a carta na mão dele. Vou pedir pra ele fechar a mão, ok? No caso, se você quiser, pra deixar o referido ainda mais impactante. Se você tiver fazendo máscara pra mãos das pessoas, você pode pedir pra uma fechar, a outra vir por cima e colocar a mão dela por cima. Tipo, uma por cima da outra e tal. Todo mundo lá, pra deixar mais impactante. Certo? Então, vamos ver aqui que vocês amam o espectador. Você vai pegar essa carta, que é o 3 de paus, que ela tá pensando que o 3 de paus tá ali, mas na verdade tá aqui. E você vai passar o 3 de paus em cima da mão dela, certo? Inclusive, nesse momento você pode até falar, tipo, você tá sentindo isso? Talvez o espectador, você possa até induzir o espectador, o espectador, talvez pense que tá sentindo alguma coisa e desse efeito ainda é melhor, ok? Certo? Nesse momento você também pode falar pro espectador, apertar a carta mais forte, ok? Tenta falar assim, ó. Aperta a carta muito forte agora, ok? Então você passa lá em cima, passa embaixo. Se você quiser fazer esse girinho aqui, que é o piruete. Certo? Aí você vai falar, você viu isso? Você não viu isso? Aí tu vai virar a carta na sua mão, vai falar. Lembra a carta que tava na sua mão? O 3 de paus, então agora ela foi para aqui. E aí você pede pro espectador desabrir a mão dele, ok? Ou sei lá, se ele tava na carta. Na carta não, na carta. Abrir e mostrar, ok? E é basicamente esse o truque. A mágica finaliza aqui, ok? E aí o espectador vai ficar duro e você vai tirar ótimas reações, ok? Logicamente, se você aprendeu a tua mágica muito bem executada, se você vier com discurso ótimo, você também vai tirar ótimas reações, ok? Mas é realmente, é basicamente isso. É uma mágica extremamente simples, mas com um efeito super poderoso. Você só precisa realmente pegar uma carta. No caso, essa daqui, certo? Controlar ela pra cima. Fazer um double lift. Certo? No caso, utilize um double lift que vocês quiserem. Perguntar pro espectador, essa sua carta não é o 3, o, as de, as de ouro, você tem certeza? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa de ouro, vou colocar na sua mão. E vou pegar essa próxima carta aqui. Vai ser barra assim em volta. Você vai dar nem bolhura que tava na sua mão. Então, agora eu vou preparar pra cá. Pega pro espectador virar a última carta e eu tire as suas reações. Basicamente, é isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi o Teleport, ok? Realmente, espero que vocês tenham gostado. É realmente um clássico. Provavelmente, alguns de vocês até conheciam ela, só sabiam executar. Porque realmente é muito famoso entre os mágicos. Mas eu queria deixar ela aqui no canal. Eu queria realmente deixar ela registrada aqui no canal. Pra todo mundo ver e tal. Talvez alguém não conhecia, ficou conhecendo agora por mim, ok? Mas é basicamente isso no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like. De comentar o que você achou dessa mágica aí, se você já conhecia. E tal. Se você quiser dar uma sugestão de uma próxima mágica, também fica à vontade aí. Se é possível, eu respondo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal também. É basicamente isso no vídeo de hoje. Falou!